QRZ começa, certo? 30 segundos Aê, levanta a mãozinha lá em cima Geral, geral, geral Levanta a mão Ó, vem assim ó Ó, ó, ó Chama os MC pra trazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Somos QRZ pra trazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Vai chamar o Billy pra trazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Mata esse cara no teto Ei! Mata esse cara no teto Ei! Mata esse cara no teto Bora, 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 deixa morrer não Mata ele, Stole 3, 2, 3 Toda batalha sempre faço uma oração E eu agradeço aqui meu aliado Mas eu aprendi que ele faz 50% Outro 50 aqui eu sou esforçado Eu sei que nessa série eu sempre vou correr Eu sempre vou matar esses MC no RAP Eu tô aqui pra improvisar, pra rimar Tem uns do mundo que tiver na minha frente eu vou tombar Mas eu passo pra inspiração na minha quebrada Pros moleque que tava com a geradeira vazia Por causa que o dia eles não tiveram nada E hoje você sabe que eu causo euforia Mas eu vou te explicando no freestyle Que agora eu vou mostrando que aqui nós te tomba Hoje eu sou inspiração pros menores da minha quebrada Eu sou seguido até pela própria sombra Mas é isso Yeah 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 Mas se mano aqui você sempre foi fraco parceiro Sabe que você não é ligeiro Pra ganhar ou perder é 50% Mas pro movimento me entrega um por inteiro Isso que cê quer falar Essa é a fome do homem o que eu vou fazer E toma cuidado do que você Vou falar pra se contradizer Você veio falar que vai tombar Quem tá na sua frente eu sou diferente Uma parada que eu vou te explicar E minha lente vai bem mais a frente Essa é a nossa diferença Que eu não quero ver você padecer Eu vim do mesmo lugar que você Então os meus irmãos junto comigo vai crescer O que cê quer falar? Toma cuidado pro cê não tombar Cê falou que o urso irmão cê quer derrubar Então não sei em que lugar cê quer chegar E aí família? Vamos dar uma atenção na batalha, certo? Que prole de rima, primeiro round Quem gostou das rimas do QRZ faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Biri 1 a 0 E tudo que vai Volta O que movimenta uma batalha de rima é vibe e rima Vibe e rima, os dois Então vamo focar Vamo fazer vibe, vamo fazer rima família O bagulho tá chave, todo mundo tá rimando pra caralho Vamo animar essa porra Geral que ama essa porra aqui Vamo gritar, certo? Vamo puxar um grito aí fácil E aí Geral levanta a mão, Geral levanta a mão Vamo Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do botico do Brasil Sai Bolsonaro do botico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do botico do Brasil Seil Isso que eu acho engraçado nesse cara eu vou ter que matar o segundo são trinta Uma parada que eu vou te falar isso não é truco eu só fecho com a trinca E se o segundo for pra te matar, pode contar que são 30 Que o Bolsonaro tá dando cartucho de fuso, eu artista cartucho de tinta Não tá entendendo aos 50%, não dou a metade, eu tô por inteiro Que o sentimento tá em falta, por isso que eu falo que eu sou verdadeiro E quando você entrou nessa porra, com certeza que você falhou O que te cegou não foi o seu ego, foi aquela prata que no fundo do baú cê buscou Realmente eu posso falhar, mas eu sei que eu sempre vou acertar Só que eu aprendi que eu nunca posso parar de sentar Mas eu vou te explicando na batida, sempre vou rimando, nunca vou causando euforia Você tem que entender que eu me viro nos 30 Sei que essa porra tá valendo minha vida e ninguém bate mais do que ela Mas eu bato em você nesse beat pra mim cê é comum Realmente vai se virando nos 30, pra ganhar pra de mim você é 30 pra 1 Entendeu? Como que eu faço nesse freestyle? Mas agora eu vou chegando, esse aqui é o RAP Não quero pisar no meu irmão, eu vou escalar tanto um monte que vai ser impossível não me ver Eu quero que ele suba comigo, mas agora você sabe que é nesse instante Eu sei que nesse reverente eu tô subindo e nele eu tô causando aqui uma avalanche Só que você falou que eu fiz um dos meus irmãos, mas agora eu te prego na labuta Eu não tô subindo dos meus irmãos, tô matando um falso amigo que é aqui pra ganhar de Judas Desceram! 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 Eternizando sabotagem o sistema eu vou sabatar Vai matar ou vai morrer Se você curte o hip hop e coloca a sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver E o que vai escorrer A vibe tá aí hein Você é Billy Billy feito Billy mente Eu não tô afoito Hoje você vai perder pro menor que é puro osso Mas agora eu vou te explicando Aqui no proceder eu sou a morte Roubei a força e lança em degradê Você lançou o degradê é isso que você quer falar Uma parada truta que eu já vim te explicar Se você quer feitar o Billy você só pode tá maluco Sua essência é de puro osso, minha essência é de puro suco Realmente eu sou maluco, chega aqui eu sou o cabaço GR, sentido trap, você é um maluco no meu pedaço Então, você sabe que eu chego aqui e a sua rima é rasa Esse maluco volta cedo pra casa Todo pedaço aqui é nosso, cê não entende eu retardado Que eu sou todo movimento, eu sou próprio fragmentado Eu sou dividido, sou todas essa ocasião E ser dividido pra mim nunca foi uma opção É fragmentado? Eu chego aqui pra te matar Quebrou esse espelho? É sete anos de azar Mas agora eu vou chegando, seu rap é pequeno Você é fragmentado porque cê é esquizofrênico Só que eu não sou esquizofrênico que cê falhou Por isso logo agora a certeza que cê tomou É o azar de quebrar o espelho Tacar um pedaço no meu teto de vidro Que o vizinho me feijou Então, cara que eu não sou o que eu fico do seu pecado Você tem que entender, aqui meu aliado A telha é de frito, mas eu chego a rima maneira Eu tô trabalhando pra minha casa não ter goteira Minha casa não ter goteira, você que decide Por isso logo agora a certeza que você é vice Se você não quer ter goteira Trabalha com a teira Porque você decide se seu céu é teto ou se é estrela E aí E aí E aí E aí E aí